Música 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 Então, está tudo ok. Vamos começar. Sim, sim, sim. Sim, vamos começar. Opa, e aí, meu velho? Vamos começar aí. Só compartilhar aqui. Compartilha aí. Depois, segue nós lá no Facebook. Vamos começar aqui. Que a gente vai deixar salvo lá. Vamos estar trazendo esse jogo novo aqui. Vamos estar aprendendo junto. Joguei algumas partidinhas só para ver como tiver. Alguns jogos. Não é esse. Não sei nada. Nada, nada. Vamos lá. Amém. 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 Tá bom. Amém. Tá bom, nos dias. Tá bom. Tá bom. Tá bom, né. E esse panda aí? Vamos ver o tutorial, desbloqueia o salchicha Vamos ver como funciona aqui Bem-vindo ao Multiverso Vamos começar pela movimentação Avanço e esquiva Avanço e esquiva E o que você mais queria? Ataques! Vamos apimentar as coisas com os especiais Vamos falar de combate aéreo! Avanço e esquiva! E agora? Avanço e esquiva! 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 African and Tambran Swanigan! Segura o J, olha que legal, segura o K. Opa, ele virou super zanadinho, agora o K. Nossa, que brecha estela, né? Gostei de virar super zanadinho. Pega lá! Oi, oi! Eu vou acertar uma derrima da vida, como eu vou acertar. Eu vou acertar uma derrima da vida, eu vou acertar uma derrima da vida. Já tá derrima. Ah, tá parada? Me mostre o que você aprendeu! Com certeza eu te mostro. E a minha mão! Eu acredito que eu não aprendi nada. E na desbloqueou a salsicha! Vamos fazer um sanduíche agora. O K. Esse é o K. Bom trabalho! O K. O K. O K.... O K. O K. O K. O K. O K. O K. Iniciar a partida de arcade, primeira partida, vamos ver mais tutoriais? Eu não sei se eu quero ver mais tutoriais, vamos deixar para outro dia, os tutoriais. Calma aí, tututututu, charitachu, ok, estou compartilhando aqui a live mais uma vez, não se esqueça de seguir nós lá no YouTube, se inscreva lá no YouTube, segue nós aqui, vou estar deixando a live gravada lá, para a gente estar revendo aí os paranaui. Pão? Que pão? Não tem pão não, meu filho. Não tem pão não. Sai para lá que não tem pão. Não tem pão. Não tem pão. Não tem pão. Pronto, vamos lá. Vamos aqui no Batman. Não demora, tá bom? O Batman é invocado, hein? Tenha atenção. Qual é? Informações sobre a próxima missão? Sim, estou escutando. Ih, ele está me escutando. Tá escutando. Tenha atenção. Batman, cabeçudo. Não demora, tá bom? Calma, calma. Vamos ver. Vamos ver o que o Tass fala. Tass não quer falar muito. Tass avisar, Tass home. O que? Tass não quer falar muito. Vamos ver o que essa diz. Granite. Olha só quem é. Sou eu. Infelizmente, não sou muito de falar. Que bravo, que bravo. Olha só quem é. Alguns... Lebron James. Precisamos de raça pra ganhar. Melhor que o vestiário. Me fala da tática. Melhor que o vestiário. É bom te conhecer. Isso é ressaca ou sei lá o quê? Ressaca. Talvez... Sipa. Isso é ressaca ou sei lá o quê? Ressaca. Talvez... Sipa. A gente está de boa e tal. Vamos ver o que o nosso amigo Jack fala. É, eu estou aqui. Do que preciso. Do que precisa. Eu estou ocupado com umas coisas. Pro quê? Ei, como você se chama mesmo? Ah, ah, oi. É, eu estou aqui. Do que preciso. Lembrando que a gente está nos conhecendo. Primeira vez chocando. E é boa. Fim, herói e caronrado dispara a seu dispor. O que foi? Seja breve. Vamos, fale. O que foi? Do que você precisa? Seja breve. Do que você precisa? Vamos treinar ou só ficar conversando? O que foi? Seja breve. Do que você precisa? O que foi? Vamos, fale. O que foi? Olha que lá. Precisa de alguma coisa? Cadê o corinho, meu filho? O que está passando nessa cabecinha? Piolho. O que é? Estou meio ocupada aqui. Se quiser falar, fala logo. O que está falando comigo? Não, estou falando com o tubarão. Que desembucha. A gente não tem o dia todo. Deixa eu adivinhar. Você quer treinar o alto do tipo. Não tem o dia todo. Deixa eu adivinhar. Você quer treinar? Ou sei lá. Hein? Ah, olá. Ainda mais coisas para falar, criatura da terra. Uh. É brabo. Opa, como vai? Terráquios adoram conversar, não é? Terráquios adoram conversar, não é? Terráquios adoram conversar, não é? Eu só estava calibrando meu raio desintegrador. Terráquios adoram conversar, não é? Com certeza a gente gosta. É por isso que a gente tem várias redes sociais. Espero que tenha um bom motivo para me perturbar. Eu estou precisando carregar meu celular. Seguirei suas ordens. Por enquanto. Então carregue meu celular. Seja breve, mortal. Eu sou diferente de outros heróis. Espero que tenha um bom motivo para me perturbar. Estou ouvindo. Você tem a minha atenção. Do que você precisa? Vamos ver com o Superman. Superman com certeza vai ser bonzinho. Com certeza. Eu estou aqui. Fala. Superman. Tu é bonzinho, não é? Quero uma mãozinha aí. Até agora está suave. Ajuda em alguma coisa? Vamos pensar juntos. Aí, aí está um cara simpático para conversar. Estou ouvindo. Bom, muito bom. Do que você precisa? Dinheiro. Vamos ver aqui o nosso amigo gigante de ferro. Calma aí. Queimor. Não fala. Eu não sou sua arma. Viu? Até agora o Superman está ganhando. É, isso não fala muito. Ô meu filho, deixa eu te escutar. Oh, olá. Ah, vem. Acho que você deve agir como a pessoa que você é. Olá. É, oi. Uau, que lugar maluco, hein. Oi. É, oi. 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 Eco, eco, eco. Oi. Cachorrina. Não fala. Cachorrina não. Ah, precisa de alguma coisa? Algumas pistas para mim? Ah, oi. Eu não costumo lutar tanto, mas até que eu estou me divertindo. Olá. Olá. Blá, blá, blá. Ah, olá. 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 Que rude. Não é incrível? Entendo. Por que ainda estou aqui? O quê? Ah, eu quero ver os outros, meu filho. Eita, eita, eita. Tutoriais avançados. Deixa eu ver, o que é isso? A gente aprendeu. Parece que não. Não, peraí, vamo ver... Não, peraí... Eu acho que eu tenho que esperar, né? Você pode carregá-lo mais rápido acertando o inimigo. E aí... Então, eu acho que eu tenho que passar por aqui, agora. Depois a gente vê mais, vamos para a porrada, vamos para a porrada. Deixa eu ver o que eu escolhi. A gente ficou de ver isso aqui, né? Que eu estou em GRF. Ele não quer falar. Ai ai, esse lugar me dá arrepio. Pernalonga fala. Sendo um bom dia, flor do dia. Tenha um bom dia, flor do dia. Desembucha, Daname. O que é que um coelho tem que fazer para arrumar umas cenouras por aqui? E ai, velhinho, está procurando o que? Go away! Bom, vamos lá. Vamos escolher aqui o nosso Sarchichiro. O que é o Ski? Eu posso usar Ski? Não. O que que é que? Pago? Ué. Bom. Vamos aqui, velho. Tá legal. Eu espero que eu não veja um fantasma. Tu vai ver fantasma assim. Cruzes! Você me assustou! Aguardando um membro do grupo. Cruzes! Você me assustou! E ai? Tá precisando de alguma coisa? E ai? Tá precisando de alguma coisa? Ô diabo! Não chega de fininho que eu assusto! Ai ai! Esse lugar me dará arrepios! O que que tá pegando, cara? Ai ai! Esse lugar me dará arrepios! Estamos aguardando. 진os. Vamos lá? É. Esco. Uns Dez. Quem sabe de 29 reais? Oh. O que é que está pegando, cara? Estão esperando. Ah, esperava que fosse dizer que é hora do rango. Ah, posso te ajudar em alguma coisa? Não é nada assustador, né? E aí, está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Parece que ele ficou aqui meio desajeitado. Ficou meio desajeitado. Ficou meio desajeitado. Aguardando o membro do grupo. Eu acho que eu coloquei ele meio errado. Calma aí. Calma aí. Que eu vou dar um jeito nele já. Obertamos já. Já. Aô, Vitão. E aí? Sol de boa. Seja bem-vindo aí. Tá acompanhando esse novo jogo aí. É o Vitão. Ó, ó, vai ter live lá hoje então? Ó, ó, vai ter live lá hoje então? É, eu nunca joguei não, Vitão. Hoje eu pus ele aqui. Ah, minha esposa que tava jogando ele. É, eu nunca joguei não. Não vai fazer hoje? Não, não vai fazer hoje. Mas não vai fazer hoje? Daqui a pouquinho, aí sim. Aí sim. Daqui a pouquinho. Mas tá jogando... Oh, Sons of Floreste. E eu não sou muito bom. Vamos ver se agora... Ah, vai, vai, vai. Vamos ver se agora... Vamos ver se agora... Normal... Cooperativa... Equipe... Eu tava nesse aqui e ele ficou meio bugado. Vamos tentar dele de novo, tá? Escolha o seu personagem! É tu, Sons of Floreste. Bora! Não temos amigo pra jogar aqui com eles. Vamos ver... Botes... Normal... Normal... Um, dois... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Eu prometo que vou dar o meu melhor, chefe! Tá meio que... Ah, agora foi... Agora foi... Vamos tentar tudo... Aquela hora eu não tava indo, né? Que isso? Ah, um Bolt? Vamos testar aqui nossos... Nossos ataques... Nossos ataques... Epa, eu tudo... É essa ficha aí? Super saia de um... Ah... 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 A... Ah... 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 O que é isso? Ah, tá muito ruim. Como que eu saio daqui agora? Não, quer sair daqui. Não quero mais treinar não. Não quero mais treinar não, não quero mais treinar não, não quero mais treinar não. Deixa eu pegar aqui os prêmios. Não quero mais treinar não, não quero mais treinar não, não quero mais treinar não. Bora. Escolha o seu personagem. Por que eu tomo de salsichinha mesmo? Fala tudo. Alguém quer um super sanduíche de salsicha? Opa, obrigado Vitão. Até mais, valeu. Vou deixar no nook. Alô, valeu hein, brigadão hein. De novo tá no bot? Eu não quero bot, quero sair na porrada com os caras velho. Quero treta, quero treta. Treta. Quero treta. Eu gosto de aprender na... Vamos lá. O jogo personalizado. Eu acho que é isso né? Então eu ia falar com uma menina. Acho que não é que não também. Eu acho que agora não vai conseguir. Dizem que eu me assusto fácil, porque não viram ainda o meu outro lado. Agora eu acho que... Olha, não chega de fininho que eu assusto. É... Aqui... A treta agora. Lascou-me. Treta. 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 Prepare-se. Vamos ver se eu ganho. Desculpa-se. Oh X1, oh X2. Calma, não foi mesmo. Pesunto! Calma, não estou dizendo porra. Calma. Calma, calma. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Capelão, faz! Capelão, faz! Capelão, faz! Capelão, faz! Ai, 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 ai! Ah, sim! Ui! Uh! 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 Tá chegando! Uh! 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 Faltai, suco! Uh! 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 Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Que baita escolha Prepare-se! Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Próximo. 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 Ah, caramba! Isso vai ser divertido! Com certeza vai. Próximo. Preparem-se! No Planeta Azul! Todo mundo no trem pro Planeta Azul! Tres minis! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Prepare-se para a desintegração imediata! Aos de decisivos, a equipe é velha! Eu retornei, mais forte do céu ainda. Aqui, André! Dá para ver daí? Não, dá! Finalmente chegou a hora do mar Vem brilhar Prepare-se para a desinternação imediata Prepare-se para a desintegração Prepare-se para a desinternação Prepare-se para a desinternação Prepare-se para a desinternação Outro decisivo para a equipe azul Você baixou os nipídios Outro decisivo Gente, isso definitivamente não estava no roteiro Agora você não vai mais duvidar do modulador espacial explosivo à base de Illidion Acredito que será uma experiência adorável Agora você vai mais duvidar do modulador espacial Espero que não queira implorar por misericórdia Odeio isso Outro 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 Tô um caçadão! Gente, isso definitivamente não tava no roteiro. Tô um caçadão! Perdedores! Eu acredito que será uma experiência adorável. Eu acredito que será uma experiência adorável. Tô um caçadão! Assim, eu falo. Prepare-se! Certo! Aí vamos nós! Essa é pra você! Ah! Ah! Não pudesse se encontrar a equipe a tudo! Ah! Não me engano! Bom! Gente! Devei nome de um Marte! O que é que eu tô fazendo? Ah! O que é que eu tô fazendo? Toma essa! Cê passou dos ribites! Cê tá chutando! Precisa de um escudo? Ah! 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 Cê tá chutando aqui! Cê tá chutando! Marvel Marciano reportando para a dominação mundial É o cowboy Prepare-se Ajoelhe-se, terráqueo Isso é por Marte Pega aí Olha a bola Que bola roubada Que bola Que bola Se liga 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 O que é isso? 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 Ou se é rápido Engole-se ele, Victoriano Cuidado com a cabeça Peguei Não vou cometer esse erro de novo Marciano não vai se render a um kriptoniano Não dá pra segurar Alvo na mira Tinha cuidado Superman, super explodido Vitória Só não é mais rápido que um marciano Não dá pra segurar 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 É, eu concordo com você. Com sua cara horrorizada de realização. Com sua cara horrorizada. Com sua cara horrorizada. Com sua cara horrorizada. Engenharia marciana Não vai me falhar agora Sim Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Não esquece de seguir a gente aqui no Twitch, aí também no YouTube, estarei deixando salvo a live lá no YouTube. Pra gente estar aí acompanhando essa nova jogatina aí. E tá aprendendo aqui um novo jogo. É isso aí pessoal, valeu e até mais. Fuuui.